Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exame de Consciência Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, os anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus, Redentor do Universo Senhor, Verbo Eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos vossos remidos vigilante cuidais, vós artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus, não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado pelo sono e a calma, de tal modo adormeça que, ao dormir, nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justos, defendei-me, libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança e espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa a redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve Não pequeis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvaste o vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave os júbidos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio. Aleluia. Ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. O Senhor todo-Poderoso nos conceda. Amém. 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 Amém. Amém.